E a Santa Casa de Aracatuba afastou um médico denunciado após a morte de uma jovem de 23 anos. Priscila Andrade é quem está por dentro do caso. Oi Priscila, bom dia. Bom dia para você Jéssica, bom dia para todo mundo. Essa notícia foi confirmada pela própria assessoria de imprensa da Santa Casa. Essa decisão partiu de uma conclusão, de uma investigação interna da Comissão Ética Médica. Uma comissão que faz parte de vários médicos. E a conclusão foi de afastá-lo preventivamente. Isso significa que haviam muitos motivos para que isso acontecesse. Nós não tivemos detalhes minuciosos sobre essa decisão. Mas o fato é que é incomum um médico ser afastado assim. O que acontece é que este médico foi responsável por um procedimento médico na coluna da jovem Gabriela Schreiber. De 23 anos. Ela infelizmente morreu na última quinta-feira, dia 16. Foi feito um boletim, um boletim registrado na Polícia Civil aqui de Aracatuba, onde vai investigar a ação desse médico aqui da Santa Casa. O que consta nesse boletim é que no dia 8, a Gabriela, ela passou por uma cirurgia corretiva. Ela tinha uma hérnia lombar. Primeiro, ela passou por esse médico. E no dia 8, ela precisou voltar, porque foi diagnosticado nela um vazamento de líquido na coluna. Então, ela foi diagnosticada e necessitava de uma cirurgia corretiva. Pois bem, dia 8, ela passou por uma cirurgia, voltou para casa. Mas, segundo a mãe, dias depois, ela se queixou de dores fortes, de alucinações e delírios. Com esse quadro, ela foi transferida aqui para Santa Casa, ficou internada na UTI, mas no dia 16, ela não resistiu e acabou morrendo. Segundo ainda consta, a família diz que o médico se recusou a realizar alguns exames e ainda teria sido mal educado com a família. Eu quero deixar registrado também que esse médico, que agora que está afastado, ele responde também a uma outra investigação que envolve o procedimento da qual ele direcionava, da qual ele realizou, que era de um jovem de 19 anos, que hoje, inclusive, está pedindo aí auxílio, uma vaquinha pública, para poder pagar uma cirurgia corretiva na coluna. Porque a primeira cirurgia que ele passou, ele pode sofrer aí sequelas neurológicas. E a família, inclusive, pede ajuda. Jéssica? Esse caso teve repercussão na cidade de Arasatuba e também na região. O que deixa a gente encabulado é que não só essa reclamação, mas também de outras pessoas. Pelo menos mais uma reclamação da investigação que esse médico tenha participado de um procedimento. Então, pelo menos uma família além dessa já tinha denunciado esse médico. Agora fica a Santa Casa também abrir esse inquérito, investigar juntamente com a polícia, para ver o que vai de fato fazer com esse médico daqui para frente. Obrigada, Pri. Obrigada, Pri.